Qual a raça de galinha indicada e qual a quantidade de galinhas para começar uma produção de ovos para consumo? Essa é uma pergunta que um inscrito da nossa face e hoje nós vamos responder aqui no Rodrigo Responde, tirar essa dúvida dela e de todos que estão querendo começar a produção. Então olha só, quem fez essa pergunta para a gente foi a edijanemoraes29, lá no Instagram. Ela mandou para a gente lá nos stories, a gente abriu uma caixinha de perguntas e ela mandou. Rodrigo, qual que é a raça que você me indica e a quantidade para começar uma produção de ovos lá no sertão de Pernambuco? Bom, teve algumas características aí que são importantes, né? Ela falou a quantidade que ela quer começar e qual a raça, né? Ela perguntou para a gente. Só que lá no sertão de Pernambuco é a região mais quente, então é isso que ela quer saber. Se nessa região mais quente tem alguma raça de galinha diferente que a gente pode escolher por conta dessa região ser muito quente. Então vamos lá. Primeiro detalhe é o seguinte, existem inúmeras raças de galinha, linhagens na verdade, que podem ser utilizadas para alta produção de ovos. O que a gente tem que entender é o seguinte, às vezes a linhagem que eu posso indicar e atende aqui a minha região, e eu tenho fornecedores aqui, pode ser que na região Nordeste, lá em Pernambuco, não tenha. Vai ter algumas variações. Eu vou indicar três raças aqui variadas, que geralmente se encontra facilmente em todo o Brasil, mas a gente tem que observar, sim, nessa região tem, mas podem ser substituídas por várias outras. Tem que fazer uma pesquisa, identificar qual que tem, e aí sim a gente fazer a melhor escolha, tá? Dentre as raças que a gente vai indicar aqui, vou até abrir para vocês aqui, o manual da linhagem delas, que aí vai ficar fácil para vocês entenderem o que a gente está falando aqui. Bom, vamos lá. Abrir aqui, pronto. Vamos escolher primeiro aqui, essa daqui, o manual da Isabral. Essa aqui é a Isabral, que é uma poedeira excelente para produção. É uma das melhores do mundo, não só do Brasil. Então, ela é, ó, ela vem lá da Holanda, a genética dela, e é utilizada aí no mundo inteiro para você ter uma alta produção. Isso aqui que eu estou abrindo para vocês aqui é nada mais, nada menos que o guia de manejo, onde orienta todas as informações que a gente precisa saber para lidar com essa ave. Porque não é simplesmente como a gente acha, é só pegar ali e soltar a galinha da milho. Longe disso, tá, Turma? Ó, vamos fazer uma apurada aqui para vocês entenderem. Tem até aplicativo aqui para acompanhamento, etc. Aqui me fala a produção dela, qual que é a viabilidade da mortalidade dela, né, que ela pode morrer até 8% aí do seu lote até o final de vida. Qual que é a idade que ela começa a produzir, que é 150 semanas. O pico de produção, 96%, altíssima produção. O peso médio dos ovos de 62,5 gramas, que é com 80 semanas, que é um peso excelente, e vai aumentando um pouquinho de acordo com a idade. A quantidade de ovos alojados, né, de ovos por ave alojada, pode chegar com 92 semanas, até 100 semanas, na verdade, até 460 ovos, quantidade altíssima. A quantidade de peso aqui, né, por quilo de ave, etc. Quantidade de consumo de ração, 123 gramas, e outros detalhes mais de peso e tudo mais que ela tem aqui. Então, dentro do manual da Isabral tem várias informações. E além dessas informações aqui, tem outras informações que são importantes também. Vamos colocar na imagem dela que vocês verem aqui, que é essa galinha aqui, que a gente fala que é a poedeira marrom. Tem muitas que são bem parecidas, tá? Então, algumas pessoas vão vender falando que é Isabral, mas não é. Tem Isabral, High Sexy Brawl, High Line Brawl, Loman Brawl, Novogen Brawl, que são muito parecidas às ave. E é esse corpo aqui, marrom, com rabinho branquinho. Mas tem diferenças de produção e tudo mais. Mas, voltando aqui ao assunto das características da Isabral. Se você optar por escolher essa linhagem, quais são as características principais da Isabral? Ela tem, ó... Ela é um porte médio, é uma poedeira leve, na verdade, né? Plumagem é marrom, com tons de vermelho, e tem uma alta produção de ovos. Mais 320 ovos por ano, e chegando naquela quantidade total ali da vida útil dela. Ela tem uma boa adaptabilidade para qualquer região, qualquer clima, seja frio ou seja quente, tá? Ela é resistente a doenças, mas a gente tem que fazer o manejo de vacinação, e ela é muito dócil. É um dos principais fatores que leva à escolha dessa linhagem. Então, a vantagem dela? Alta produção de ovos, ela tem uma fácil adaptabilidade a qualquer região e clima, ela é resistente a doenças, e ela é muito dócil. Essas são as principais vantagens. E uma desvantagem entre as que você tem, que dá para a gente poder fazer esse manejo para corrigir, é que ela pode apresentar o canibalismo ali em ambientes principalmente superlotados, colocar a quantidade muito grande de ave, tá? E ela precisa do espaçamento adequado para que ela consiga, sim, ter uma boa produção e ter um resultado legal. A próxima linhagem aqui que a gente vai falar é a GLC, que é da Avifran. A Avifran fica ali em Brasília, mas tem fornecedores também no Brasil inteiro. E outro detalhe que eu esqueci de falar aqui da Isa Brown, vamos voltar aqui rapidinho, é que a coloração dos ovos dela, olha só, como podem ver aqui, é um ovo marrom. O vermelho que a gente fala, que parece com ovo de grande, tá? Mas criado de sistema caipira, ela é considerada ovo caipira. Aqui na GLC, ela é uma ave também interessante de se criar, principalmente por conta da coloração dos ovos aqui, que são mesclados, ó, bege, verde, azulado e etc. E vermelho também. Então, essa é uma característica aqui dessa linhagem. E aqui a gente tem alguns detalhes também interessantes aqui, ó. Vamos abrir aqui um pouco mais para vocês poderem ver, ó. Ó, ela começa a produzir um pouquinho mais tarde que a Isa Brown, 154 dias. O pico não é 96%, 93%, um pouquinho a menos. Os ovos aí, 60 gramas, o peso médio. A quantidade de ovos por ave alojada durante o período de 90 semanas é 388 ovos. Calculando contra a Isa Brown aqui, dá 460, 440, se não me engano. Vamos conferir aqui essa informação. Aqui, com 90 semanas, 414. Então, a gente tem aqui uma quantidade um pouco a menos de produção, de acordo com o manual dela. A quantidade de consumo, 110 gramas de ração e outros detalhes mais aqui, importantes aí para essa linhagem também. Aqui está o contato do fornecedor, quem quiser entrar em contato, está aqui. Distribuidor exclusivo dessa linhagem, a Avifran e o telefone aqui. Bacana? Então, aqui a gente tem a GLC. E quais as outras características que a GLC tem? Vamos lá. Ela é uma ração um pouco mais pesada que a Isa Brown. Ela é uma de porte médio. A gente observa aqui, deixa eu ver se fala a pesagem dela aqui. Olha só. Taxa de conversão, quantidade, peso do ovo, pico. Aqui não fala o peso da ave. Deixa eu ver se aqui tem. Aqui deve ter. A gente pode ver o peso da ave. Peso corporal da ave. 1,492 kg quando ela estiver na fase de produção. E aqui, no final da vida útil dela, não fala. Dá uma pena. Não fala. Peso, ação, etc. Mas, enfim, ela é um pouquinho mais pesada do que a Isa Brown, principalmente pensando aí no período de produção. Ela tem essa característica de ser um pouquinho mais pesada. Ela tem a plumagem variada. Branca, cinza, vermelha, azulada, marrom. Enfim, tem várias coisas. Ela tem uma produção legal também. Produção bem interessante. Fala-se em 290 ovos por ano. E essa quantidade traz 388 ovos no ciclo total dessa vida. Ela tem uma boa conversão alimentar. Ela se alimenta de uma quantidade de ração e tem uma produção legal. Tanto que a conversão alimentar... A gente olha aqui. Aqui está dizendo. Taxa de conversão de ração acumulada. 2,36 kg por massa de ovo. Então, quer dizer o quê? Que a cada um quilo de ovo, ela consome 2,35 kg de ração. É uma conversão legal. Ela tem uma boa conversão. A Isa Brown é melhor, mas essa que também tem uma boa conversão. Tem uma alta produção também. O temperamento dela é um pouco mais arisca do que a Isa Brown comparando. Então, ela é um pouco mais arisca. Difícil de pegar e tal. Algumas são mais mansinhas, mas a maioria elas são mais ariscas. Ela tem uma boa adaptabilidade também no calor. Ela se adapta bem a qualquer região. E ela tem um temperamento ali, como a gente disse, um pouco mais arisca. Ela tem um pouco menos resistência à doença. Então, tem que fazer um bom programa de manejo ali, de vacinação e tudo mais. Principalmente comparando a Isa Brown. E ela precisa de um acompanhamento profissional ali para ter uma boa conversão alimentar. Uma ração adequada, eficiente para aquela idade que ela se encontra e tudo mais. É outra linhagem também bem interessante para se trabalhar. Que você pode utilizar em qualquer região do Brasil, como você viu aqui. E a próxima linhagem é essa daqui. Embrapa 051, que é uma poideira criada no Brasil também, como a GLC. Ela pode ser utilizada em qualquer região do Brasil também. Ela se adapta bem. Então, aqui a gente vai pegar alguns dados dela aqui. Olha só que interessante. Tem aqui dizendo, viabilidade 92%. Com mortalidade até 8% também do lote. Ela chega, é um pouco mais pesada do que as duas. 2 kg, trazendo 85. Ela começa a botar com 20 semanas de idade. Ela vai ter um consumo diário de 100 a 115 gramas. Então, 20 semanas de idade de produção, ela pode chegar até 3,45 ovos. Então, ela bota um pouquinho menos do que a GLC, de acordo com o manual. E ela tem uma combinação de ovos aqui. Um castanho para vermelho. É uma cor desse jeito que está do ladinho aqui. Ela é bem interessante também para se criar. A embrapa 051. E o que acontece? Quais os outros caracteres que ela tem? Então, ela é de porte. Ela é uma semi-pesada. Ela não é pesada, mas ela também não é levinha. É um porte médio. A plumagem dela vai ser vermelho com a pontinha do rabo. Como a gente pode observar aqui. Com a pontinha do rabo preto. Então, diferente da Isabraun, que é uma laranja com rabinho branco, ela tem um rabinho preto. Parece bem ali a Holdaisna. A Hodesland Head, o pessoal fala. Por conta das características. Porque, realmente, a Hodesland Head, ou a Holdaisna, ela é uma ave que foi utilizada no cruzamento para chegar na Embrapa 051. Ela, a Primo de Rock e outras linhagens. Então, ela tem uma alta produção de ovos também. Bota aí mais de 280 ovos por ano. E 345 durante todo o ciclo dela. Ela é bem rústica. Ela se adapta muito bem, principalmente, à criação do sistema caipira. Solta para qualquer lugar. E adapta também a diferentes climas aí. E ela é relativamente dócil. Não tanto quanto a Isabraun. Ela é um pouquinho mais arista. Mas ela não é tão arista quanto a GLC. Ela tem um meio termo ali. Então, ela tem uma alta rusticidade. Se adapta bem à criação solta. Ela se adapta bem a qualquer clima. Tem uma boa produção de ovos. E ali, um temperamento médio. Ela é dócil para um pouquinho mais arista. E ela tem uma menor produção se comparada à Isabraun e GLC. Então, ela precisa de um acompanhamento para ter uma boa produção também. Isso é importante salientar. Porque se não tiver um acompanhamento constante aí, a gente pode não ter o resultado adequado que a gente quer. Então, quando vocês puderam observar, principalmente você aí, o Edijane, que fez a pergunta para a gente. Está aí a pergunta de novo. Depende muito, né? Porque a gente tem que ver o que a gente vai querer. Eu vou querer ovos coloridos? Eu vou querer uma galinha mais rústica? Eu vou querer alta produção? O que o mercado vai me exigir? E o que eu vou conseguir entregar para ele? Então, isso é importante salientar. Porque essa pergunta que ela fez aqui, qual a raça que você me indica, vai variar. Pode ser qualquer uma delas ali, de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Então, isso é importante, porque a pergunta não tem uma resposta certa. Ela vai depender de alguns fatores que, geralmente, quem vai conseguir responder isso aí vai ser o próprio produtor. Isso é importante salientar também. Vamos lá. E tem outros detalhes aqui, que é interessante, para a gente poder passar para vocês, que é o seguinte. A região, como a gente disse, não vai influenciar tanto. Vai depender da produtividade que você quer, para você escolher a linhagem. E também, qual o tipo de manejo que você vai ter. A quantidade de galinhas, como ela perguntou para a gente ali, vai depender também do espaçamento que ela tem disponível, que você tem disponível aí. Então, por exemplo, se você tiver um espaço de 100 metros quadrados, qual a quantidade de galinhas que eu consigo criar ali? Pensando em área interna e área externa, vamos pensar assim, que a gente vai colocar em torno aí de uns 20 metros quadrados de galpão e 80 metros quadrados para a área externa nesses 100 metros. Então, 20 metros quadrados, eu consigo colocar 140 aves. E também, com esses 80 metros que sobrou, eu consigo tranquilamente criar aí a quantidade de aves de 140 nessa área externa. Então, depende muito do espaço que você tem disponível para falar a quantidade. Ah, Rodrigo, meu espaço é ilimitado. Qual a quantidade que você me recomenda começar? Vai depender também de alguns fatores. Vai depender do fator de conhecimento que você tem. Se você tiver conhecimento de criação, você já sabe como criar galinhas poideiras, não galinha caipira, que é diferente. Você pode iniciar com 500, que é o que dá uma boa lucratividade. Mas se você ainda não tem o conhecimento, aí eu vou dar um recadinho para vocês aqui agora. Dia 6, 7 e 8 agora de maio, vai ter o nosso evento, que vai ser o quê? Formação de criadores para você aprender como lidar com essas aves. Vai ser 100% gratuito, online, três aulas ao vivo, às 17h45, para você aprender como lidar com a criação, pegar linhas e fazer da forma certa e ganhar dinheiro com ela. Nesse evento, você pode se cadastrar. Vai ser o lançamento também do nosso novo curso para poideiras. E quem quiser aprofundar mais no conteúdo, pode entrar na nossa turma do curso também, que a gente tem muito conteúdo avançado para você entrar nesse mercado. Então vai ter esse evento agora dia 6, 7 e 8. Você se cadastra para você não perder. E, posteriormente, outras dicas que a gente pode passar para vocês aqui, para que você consiga levar esse lote da forma correta, é ter o manejo adequado de desinfecção, de vacinação, de higiene do seu lote, para que você tenha essa produção que está falando ali, se não é de qualquer jeito. Uma alimentação balanceada, tem que ter o conhecimento de como formular a ração correta também para você fazer uma alimentação balanceada. Para garantir também o bem-estar das aves, tem que ter o espaçamento adequado ali. A gente pode colocar aí 7 aves por metro quadrado e na área externa de 1 metro até 3... De meio metro até 3 metros quadrados para cada ave ali na área externa. Isso é importante. E a gente tem que buscar esse conhecimento e aperfeiçoar cada vez mais para que você consiga um bom resultado. Portanto, assim, as três linhagens que a gente recomendou aqui, existem diversas outras. Se você não achar essas três linhagens aí na sua região, pode buscar outras que estiverem disponíveis. Não quer dizer que essas aí são somente as que a gente recomenda, não. Então vai depender muito de qual que é a sua região e o que tem disponível aí de franguinhas. O que tem disponível? Aí tem a Novogen, aí tem a Hysex Brown. Faça uma pesquisa, veja o preço e se ela tem disponível, não adianta você querer outra, porque é essa que tem. Então as vantagens das poideiras, comparado a outras linhagens, é a alta produção de ovos. Para ser poideira tem que botar no mínimo 200 ovos por ano. Então essas aqui botam até muito mais. E a gente tem que observar só a questão do espaçamento para que não coloque a quantidade muito acima de ave se você tem diversos problemas. Isso é importante. Independente do clima que você estiver, o que a gente tem que adaptar é a nossa estrutura para ter uma temperatura adequada lá dentro, que é de 18 graus até 25 graus, que é a temperatura ideal. Pode chegar a 40 graus na área externa, mas internamente a gente tem que controlar essa temperatura. Pode usar ventiladores, umidificadores, para lonas, um galpão mais alto, um telhado adequado para poder amenizar isso daí, amenizar o calor, para que você consiga ter um bom, uma boa temperatura interna e que as aves consigam ter um conforto térmico adequado. Isso é importantíssimo, porque não adianta você querer escolher a melhor linhagem, mas que você não deja, não dê para ela ali um conforto adequado para ela que consiga produzir a quantidade que a gente quer de óculos. Bacana? Então, respondendo aqui a nossa amiga Edjane, Edjane, espero que eu consiga ter passado para você, para todo mundo que está aí, uma resposta correta para você fazer uma boa escolha de quantidade das linhagens também. E se você tem dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou te responder e a gente está sempre pegando essas perguntas melhores e respondendo aqui no Rodrigo Responde. Está gostando desse novo quadro aqui no Criatório Neves? Bem bacana, né? Tem essa interação com vocês aí, que a gente traz a pergunta que vocês mandam para a gente e ao mesmo tempo leva um conteúdo de qualidade de acordo com o que vocês estão precisando. Se gostou desse vídeo, tem que curtir, né? Não tem jeito. Curte o vídeo aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. Valeu, turma. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.